MÚSICA 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 É muito difícil, mas é muito difícil de trabalhar. É isso aí que o Salih e o Salih, é muito confinante. Confinante-se na nossa sanidade. A minha mãe, a uma série de Karine de Louvou. Nós temos uma série de série muito mais é muito importante. Nós temos uma série de série. Nós temos uma série de série de série. Nós temos uma série de série de série. Bom... Eu te saluei, é um fã de Karine Yamado TV. Bem-vindo novamente, hoje é a sua atriz, a comédia Naomi Ngolela La Cleopatra. Naomi La Cleopatra, é o nome de Karine Yamado TV. Eu sou uma atriz comédia em um grupo SINARC. É isso que eu vou ler. E eu vou fazer isso. Para fazer isso mesmo. Para fazer a vida artistica, como você tem uma vida artistica? Eu sou uma floresta de gênero. Eu sou uma floresta de gênero. Eu não posso dizer isso. Mas é um apão. É um apão. É um apão. É um apão. Eu não sei explicar com detalhes. Porque eles são especialistas. Eles têm um apão. Mas eles têm um apão. Mas eles têm um apão. Eles têm um apão. Mas eles têm um apão. Mas eles têm um apão. Mas minha mãe me pedir... A part o hisóno. Você tem um apão? Não, por isso, eu tenho um apão. Eu tenho uma roupa que corte. Eu tenho uma trop chopula, tenho um apelo. Tem também. Tem também, quanto gente que faz... Por isso, isso é muito bom, mas eu já estou comido, muito, muito, muito bom. Expo tudo tudo. Já no nosso mundo, nós somos exposados, sim, é verdade. Mas, bom, exposições estão tudo. Porque eu vejo, além da teatria, muito quanto a gente tem aqui. Expo tudo tudo tudo. Expo tudo tudo tudo. e a uma pessoa que está lá atrás do que ela estiver no cinema então eles são diferentes mas você tem a gente que você compartilha? é mas não sei que isso eu não tenho mas eu estou sempre falando eu não tenho ideia de que a gente não tem nada mas eu não tenho ideia de que a gente não estava a filmado é que ela estava empruntando ela estava lheu de mim ela estava enlequecendo ela estava ligada e ela estava empruntando e ela estava empruntando Isso é loucura. Nós somos artistas, mas nesse mundo, nós temos sempre esse lado indigente e... como diria-me? Esse lado tabu. Eu tenho um filho que eu não posso permitir que eles possam interessar. Então, eu fiz um trabalho, pessoalmente, porque eles têm um grande papel. Outro, eles têm um grande papel. Eles têm um papel de papel. Portanto, eles têm um grande papel. Eu tenho um papel, assim que eles têm um papel. Os irmãos, eles têm um papel. Lâne papel dele também, ela pode. Então com eles têm um papel. Eu fico assim. Temos um humano e podemos exagero. Ou ainda podemos até mesmo... o Ezo Cepil Sabatote. Nós deixamos no comentário que o contrário de tal actriz não era bom. E aí, vamos verá. Ao fim do tempo, vamos nos melhorar. Sim, nós vamos ver com o grupo SINARC. O grupo SINARC, 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 mas como eu não sei, eles são grupos de chrétis. Mas, apparei, vocês, o grupo SINARC, muitos de vocês não são chrétis. E, principalmente, os filhos. Bom, se eles fizeram. Bom, se eles fizeram. Eles moram com o tê. Bom, já... Dizem isso de SINARC, mas eu não quero dizer que nós somos perfeitos. Como nós fizemos no início, nós somos humanos, nós temos nossos defeitos, nós temos nossas qualidades. Então, Então, eu não sei dizer que os grupos chrétiennes vão me ajudar, porque eu sei que antes, a séance, a repétição, a praia, a praia, a praia, a praia, a praia, a praia. Mas isso que se trata da vida privada de particularidade, então eu não sei me enveler. Então, nós somos musulmanes, nós somos católicos, nós somos membros à réveil, nós somos chrétiennes à réveil. Então eu não sei dizer que os grupos chrétiennes vão me ajudar a falar sobre isso. Obrigada. ... He comendo que ele tinha que ter o tempo, para não ter o tempo. A mãe não tem que ter que ter. Mas a mãe, a gente tem que ter. Cabeça que o senhor era muito feliz. O senhor era muito feliz, mas a gente estava muito bem. O senhor era muito forte? Não, senhor, não era muito forte. Eu não era muito forte. O senhor era muito forte. Era muito forte. A gente tem que ter a temperatividade. Já estou aqui no Zabo. Não há ideia de concentração. Eu sou eu. Você está me ensinando? Você está me ensinando? Eu sou eu para a treinagem. Para me guardar. Eu sou eu. Você está me ensinando. Você está me ensinando. E por que você trabalha aqui? Eu estou trabalhando aqui. Fufu. Fufu? Sim. Eu tenho um fufu. Você está fazendo isso? Você está trabalhando? Você está trabalhando? Você está trabalhando aqui. Eu me lembro de que meu pai queria que eu faça isso. Eu não gostaria muito. Eu gostaria muito de que o fufu. Eu não gostaria muito do que o fufu. Eu me lembrei. Eu me lembrei. Você está trabalhando aqui. Você está trabalhando aqui? Eu quero que você está trabalhando aqui. Eu te lembrei. Eu fazia uma cena à casa. e meu pai disse que se não queria fazer isso eu não acredito eu não acredito isso foi possível eu não acredito mas com a ajuda de meu pai meu pai meu pai meu pai meu pai me disse como é que ele estava fazendo a vida e disse que ele estava fazendo e os meus pais e os meus pais e não se lembram eu não lembram não se lembram nos quadraços perguntam no meu pai tem muito não sei o que é verdade eu não sei eu não sei o que? Eu não tenho uma força particular. Não, eu não tenho. Eu gosto muito de preparar os Nundundas, porque eu gostaria de fazer. Qual é? Sou Luba. Estad civil. Estad civil. Eu não pensava que a gente fazia uma missão para falar sobre meu estado civil. É só uma questão. Ok, vamos continuar. Você ainda estava em qual? Eu estava em uma especialidade. Eu não tenho especialidade. Eu gosto de preparar o Nundundas, porque eu gosto muito de fazer. Ou também, os pandis vitrais. Ah, mas eu não estou aqui. Não estou aqui. Eu 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 estou aqui. Obrigada. Como você está? Você está aqui. Eu estou aqui. Eu não estou aqui. Como você pode responder? Nós... Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Eu sou a minha vida com a Libanda e a minha mãe, mas eu vou falar com a nenê. Hoje eu sou a Nazo, eu sou a Giselle. Eu sou a minha mãe de luxo, eu sou a Fumbois, eu sou a Grasse. Eu sou a Fumbois, eu sou a Fumbois. Eu quero agradecer à minha princesa, Cristiana, minha filha, minha filha, minha filha é née, e minha filha é née. Eu quero agradecer a minha filha, minha filha é née. Eu quero agradecer a minha filha é née. Então eu quero agradecer a minha filha e eu seja mais por favor. A minha filha é também. Você tem que me levou. A parede aí eu quero agradecer a minha filha. Eu quero agradecer a minha filha é sem depois. A parede aí eu tenho mandato? Eu não sei bem que isso, a parede aí. Como eu falo não, como eu falo não, eu estou trompando. É muito forte. Eu tenho que receber isso para mim, minha filha é née. Então, eu estou falando, você não é problema, você não é problema, mas, como você está... No problema é a vida, não é mais não é problema, não é problema, não é problema, mas mas o problema é problema. Não fiquem, mas não iam. Estamos falando afileração que não lhe diz que, quem é a opção? Não é uma olhada. Obrigado, eu entrou pela minha mãe. Obrigado pela graça pela das 3 권리. Aưa uma pessoa, a polivalente da presse, A description da grandema minha mãe. Que bagunha, todo mundo. Todo mundo sabe por cada vez que eu usei tivi. Eu fiz alguma coisa que eu nunca fiz. Como normalmente, você vai preparar o cabelo. Você vai preparar o cabelo. Essa vez eu vou começar com vocês. Eu vou dizer que vocês são muito saudáveis. Eu não tenho nada a ver. Eu não tenho nada a ver. Eu não tenho nada a ver. Eu vou começar com vocês. E eu vou terminar com vocês. Obrigado, mãe. Quando você diz, você vai se torna. Você pode ser feito? Você pode ser feito feito em casa. Eu vou fazer uma boa vida. Você vai ter muito tempo. Você vai ter uma pergunta para o que você está realmente importante? Você vai ter um braço. Você vai ter muito gostado. Você vai ter muito gostado. Você vai ter muito gostado, minha sogra. a glória chérie onde você está, eu te amado o meu filho é aqui é aqui eu te salue, minha grande sœur chérie graça kapinga a família a família a família o que você fala é aqui é assim que você fala é aqui é aqui Não sei se como se acrase mais é que não, é queimarmos a seuuir a seus carros. É que eu vi as roupas ficelas. Nada mas 제일 dançando, vamos congelar. Eu quis dizer que Gizel é o Braclinoise, ele está no mão com alemã. Digo, eu vôo! Bem, eu te salue também a ti, meu irmão! Yes? Tu assid verstehen? Não tem que ver o que Gizel, você está no nome? Você é meu nome? Eu sou bem, meu irmão, meu irmão. Eu preciso... Eu preciso saber o que você está em formação. Você está em formação? Você está em formação. Não conheço a produção de o jejum. Pode te ver no Facebook ou no WhatsApp. Não, não acreditá-se em formação. Eu tenho um alcança entre os acordes da minha mão. Eu não tenho nada para fazer isso. Você está em formação. Eu tenho um alcança em formação. Eu tenho que ver que hoje é o meu nome já estáker. Se está me perguntando por isso você está aqui. É o meu coração é o meu coração. Ele está pensando por isso. Ele está pensando por isso. Porque ele tem que ser monta. Então, eu sou minha especialidade. Eu quero agradecer a todos vocês. Eu quero agradecer a vocês. E a todos vocês que estão aqui. Você vai para o meu trabalho. Eu quero agradecer a vocês. Eu quero agradecer a vocês. Eu sou uma pessoa que eu sou um pente. Você está aqui. Eu não sou de vocês. Não há problema. Obrigado. Eu espero que vocês estão aqui. Eu sempre gostei. Obrigado. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto